Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje eu vou fazer mais um Gameplay! Sim, fazia muito tempo que a gente não tinha gameplay. A gente fez um, eu e a Fer, jogando Mortal Kombat e alguns outros jogos de luta, se não me engano. Ah, a gente jogou Overcooked também, que é maravilhoso. Olha o card aí em cima do primeiro gameplay que a gente fez, assiste lá porque ficou muito divertido. Dessa vez eu vou fazer um gameplay de um jogo que eu amo, que eu sou viciado, todo mundo sabe, que eu adoro, que é Civilization VI. Eu vou jogar com o Brasil na Terra, né, no nosso planeta mesmo, na localização inicial que o jogo coloca ali no Rio de Janeiro, apesar de que se fosse pra pensar historicamente, a capital deveria ser salvador nesse sentido, etc. Não vamos entrar nesse mérito porque senão eles teriam que dar outras opções de líder pra gente e não apenas Dom Pedro II. Ainda mais eu que não sou monarquista, tendo que jogar com esse homem, não faz sentido pra mim, mas eu quero jogar com o Brasil. Então, paciência. Eu vou gravar por aqui, pela câmera normal, tô gravando o áudio por fora e tô usando o aplicativo aqui pela primeira vez pra tentar gravar o jogo. É tudo muito amador, eu nunca fiz isso antes, eu não sou streamer, não sou gamer, tá? Então, vamos tentar, eu vou tentar ir comentando e brincando um pouquinho aqui com vocês, jogando Civilization VI com a civilização brasileira. Dom Pedro II, seu povo, espero que você, imperador, lidere o Brasil para o palco do mundo. Use sua reputação como patrono de artistas, cientistas e engenheiros para atrair grandes mentes para nossa terra fértil. Porque é nas florestas tropicais, cheias de vida, que seu povo prospera. Observe-os no carnaval, dançando samba e celebrando seus grandes feitos. Dom Pedro II, o magnânimo. Hum, tem tanta coisa errada aqui, mas vamos lá, né? As características, né? O magnânimo, depois de recrutar ou patrocinar grande personalidade, mais de 20% dos seus custos de grande personalidade é devolvido. Isso é ótimo para conseguir grandes cientistas, que em geral é onde eu foco. Amazônia. Painéis de floresta tropical concedem mais um de bônus de adjacência para distritos de campus, centro comercial, local sagrado e teatro. Concedem mais um de apelo para painéis adjacentes em vez do menos um normal. Isso é bom também. Eu gosto de bônus de adjacência. A unidade naval exclusiva é o Minas Gerais e os distritos exclusivos são Carnaval de Rua e Copacabana. É como se o Rio de Janeiro fosse uma civilização, de certa forma, né? Porque a Marinha, nesse caso, ficava lá no Rio, os distritos aqui, Copacabana, mas tudo bem. Ah, então, a gente começou, fundei a cidade do Rio de Janeiro. Fundei a cidade do Rio de Janeiro, vou colocar ele para explorar. Olha que maravilha, encontrei o Pantanal. É até rápido, né, gente? Adorei que lá embaixo está uma fala do Aziz Absaber, aquele geógrafo famoso. Pantanal é a planície aluvial intertropical mais complexa do planeta, talvez constituar a área mais desconhecida do mundo. Se ela sobreviver ao Bolsonaro está ótimo, né, gente? E olha, eu descobri uma sociedade misteriosa chamada Ordem Hermética. Eu não gosto da Ordem Hermética, eu gosto da de Minerva. Estou lançando astrologia, beleza. Vou colocar para cerâmica na próxima ciência. E vou construir mais um batedor para a gente descobrir quem está aqui nesse território da América do Sul, porque várias civilizações podem estar aqui nesse momento. E eu quero saber com quem que a gente está lidando. Tem umas bem difíceis de começar contra. Ó, descobri Buenos Aires. Aqui Buenos Aires é uma cidade-estado. Eu sou super a favor de ter uma civilização argentina. Eu acho que seria bem legal. Vamos fazer agora colono para a gente poder fundar mais cidades. Aí por mim não tinha mais nenhuma civilização aqui, porque eu gosto de começar de boinhas, sem outras civilizações por perto, para eu poder desenvolver tranquilo, sem começar a guerra. Eu sou da paz no começo do jogo. Vou descobrir o misticismo, porque eu sou desses. Deixando aqui nossas políticas. Olha, muito bom, é isso mesmo. Descubri coisas. Achei uma sociedade misteriosa chamada Cantores do Vazio. Não, não é essa que eu quero. E eu vou colocar um governador. Vou colocar a Reina, que é a financeira, lá no Rio de Janeiro. Eu gosto de começar com ela como governadora. Estão descobrindo aqui. Vamos lá. Ótimo, navegação. Uma coisa boa, né? Um território muito vasto. Não tem civilização, não tem os indígenas ali daquela região dos Andes aqui, que seria perto do Chile. Então, tudo bem. Então, eu já posso expandir para cá, que eu sei que é tranquilo. Vou afundar uma cidade por ali e mandar construir mais colonos. Aparentemente, nenhuma mais civilização, mas nenhuma aqui. Ótimo. Vamos colocar mais emissários em Buenos Aires também, para a gente ter aquela cidade-estado junto da gente. Isso. Andando ainda bastante, gente. Vamos descobrir esse continente. Vamos descobrir a América do Sul para hoje. Descobri de verdade, né? Que agora nós nascemos na América do Sul. Nós fomos daqui. Só que, bom... A cidade... Ai, gente. Não vou militar. Vocês entenderam. Espero. Hum... Vou afundar... Ah, vou afundar aqui mesmo. Fortaleza. Fortaleza, fundei ela onde seria a Argentina. Foz do Iguaçu, né? Iguaçu. Tá ótimo. Vamos mandar construir um instrutor e vou colocar o educador aqui em Fortaleza. Brasil. E nós estamos descobrindo... Eles não foram até o Sul, toda a América do Sul. Mas tudo bem. Não sei porque. Meu toque grita falando... Não, primeiro você descobre tudo ali embaixo. Aí, ó. Ah, Buenos Aires e seus governantes rendem-se ao governo do Brasil, que se tornou o primeiro suzerano deles no mundo. Suzerano? Uma coisa estranha, né? Suzerano. Como se aqui fosse feudal. Não é feudal. Estou descobrindo aqui umas civilizações e estou indo mais rápido. Porque não sou obrigado, viu gente? Eu vou descobrir a arqueria agora. Porque arqueiro é bom, caso a gente precise ir mais pra frente. Mesmo que aparentemente não tenha nenhuma civilização aqui na América do Sul, além da gente. Continuando, eu tenho que achar um lugar pra pôr minha nova cidade. Eu vou pôr ela ali perto do deserto Orolemnus. Que seria... Chile, Peru... Não, acho que sim. E mais Colômbios. Eu gosto de fundar muita cidade, gente. Sou um louco da fundação de cidades. Deusa do Rio dá mais dois serviços, mais dois de habitação, para cidades que possuem um distrito de local sagrado adjacente a um rio. Eu preciso criar um local sagrado pra poder ganhar isso, né? Então eu não sou muito fã de ficar criando um local sagrado. 25 de produção por unidades militares antigas. Pede recursos. Eu queria algum que me desse... Um barco de pesca. Mais um de cultura pra plantações. Tá, vai ser esse. A deusa dos festivais. Ok. Bom, a gente já garantiu essa era. Já tá tudo metade amarelinho aqui. A gente tá quase virando a era, inclusive... Quase virando uma era dourada. De tão bem que a gente tá. É bom ser era dourada, mas... Depois pra garantir ela que fica difícil. Eu vou segurar ele aqui porque a gente ganha pontos... Se a gente... Pontos de era, se a gente descobre... Se a gente consegue soltar metade do... A gente ganha pontos de era quando a gente faz algumas coisas que estão aqui, nossos requisitos nisso. Aqui, então, por exemplo. Ó, mate a imunidade com o lançador. Descubra um segundo continente. Se a gente faz essas coisas, acelera tanto a educação quanto a cultura. Na próxima era que vai começar, ó. A gente tá na era... Qual que a gente tá agora? A gente tá na era antiga. A gente vai pra... Não lembro qual. E aí... Depois... Aí, nessa próxima era, a gente ganha pontos de era fazendo isso. Um jogador não encontrado foi derrotado. Putz... Eu não gosto quando eles são derrotados assim já no começo. Deve ter sido alguma civilização que começou perto da outra. E aí eles se ferraram. Alguém construiu o grande banho. Hum, não quero essa maravilha. Ó, Coruja de Minerva. Aqui eu queria. Cessar a tela de governadores. Agora eu vou criar uma sociedade secreta. Cadê ele? Não achei a opção. Ah, agora sim. Cuidado com a burra. Coruja de Minerva. Os críticos foram realizados. Você recitou os nomes dos fundadores e suas linhagens. E numerizou os sinais das corujas. É impressionante quantos membros existem. Estavam todos à sua volta esse tempo todo. Seu ministro das Finanças esconde uma tatuagem de coruja de duas cabeças no tornozeiro. Um comerciante de seda desenha despreocupadamente um olho na palma da mão aberta. Agora você é uma das corujas. E é essa... Desbloqueada ao se enviar um emissário para uma cidade-estado. Mais um espaço de política econômica. Cada roda comercial enviada a um estado-estado, considerar um emissário lá. Já amei. Achei tudo. Aqui. Já liberou para mim. Eu vou dar um de produção para todas as cidades. Gostei muito. A gente continua... Descobrir o comércio exterior. Não, é relações internacionais. Não é mesmo? Sininho. Relações internacionais... Não tirem relações internacionais... Acabei de ter. Mentira. Existem relações internacionais entre essa cidade-estado e eu. Então, eu vou deixar aqui pronto para construir uma mina. E eu vou criar um comerciante. Ah, vou mandar ele para Buenos Aires, óbvio. Porque ele vai trazer mais dinheiro para a gente. Vamos descobrir agora a rovinaria. Que você está falando para construir uma cidade mais embaixo. Será? No meio do deserto? Ah, tá bom. Às vezes eu sigo os sujeitos. Às vezes não. Eu acho que eles mandam a gente construir uns lugares tão estranhos. Ah, lá no Rio da Floresta, Amazão. Gostei. Eu vou construir um construtor. Construir um construtor? Não. Eu vou pedir um construtor aqui. Lá no Rio de Janeiro. Porque tem coisas aqui em volta que são boas. Ah, fiz uma cidade... Fiz Brasília. Uma cidade perto das montanhas. E aí... Eu não deserto, não sei. E aí me deu uns pontos de era. Não era a minha intenção, mas... Bom, vou fazer um construtor. A produção dessa cidade, pelo menos, vai ser alta. Porque tem muito minério em volta. E eu estou contando com esses peixes aqui também. Para alimentação. Chegamos na era clássica. Muito que bem. Então agora... Deixa eu continuar com esse carinho aqui. Eu quero... É... Aquilo que eu falei. Um ponto de era, cada vez que eu adicionar uma eureca. Que é o que eu gosto. Mando esse aqui para Buenos Aires. Ganhei um ponto. Vou ganhar outro porque eu construí um pasto. Vou ganhar outro porque eu construí uma mina. Arrasei. Mara. Mara. Eu vou construir o que aqui? Eu vou construir um monumento. Para dar mais cultura. Cultura para esse povo, né? Vamos dar cultura para esse povo. Muito bem. Aí... Eu vou levar... Acho que eu vou construir... Aqui na cidade. Isso. E vou construir uma plantação. E aqui eu vou construir... Mais um... Ah, olha. Vou pegar peixes. Não é o signo. São peixes mesmo. Vou pegar astrologia. Ah, o bicho é bruxa. Rafael Fontenelle. Te dedico. Vou descobrir astrologia. Quais vão ser? Quais vão ser? Quais vão ser? Como é que vão ser chamados? Os estrelos. Os negócios, né? Já que a astrologia daqui. Interessante isso. Vamos questionar. Militei tudo. Um diólogo estatal. Eu vou colocar uma topógrafa. Lá em Brasília. Deixar a cidade plana. KKKKK. Não. Bom. Vamos parar com as piadas. É uma mina de ferro. Ela vai me dar ponto se eu construir. Ó. Tá. Navegação celestial. Grande. Beleza. Cadê os meus batedores? Eles estão descobrindo a América do Norte? O resto da América do Sul? Cadê ele? Tem um tá aqui. E o outro tá... Uai. Cadê ele e o outro? Eu não sei. Ah, não. É um explorador. Tá aqui. O batedor. Aqui tá um guerreiro. O resto do povo, eu não sei. Eles são bem... Beleisados, né? Fica aí que tinha o mesmo lugar. Dá pra um lugar diferente. Vou descobrir a roda. Ah, vou fazer uma muralha antiga. Ela dá um ponto a primeira vez que você constrói. Muito bom. Seu conhecimento de engenharia avançou consideravelmente. Muito obrigado. Vou fazer um local sagrado. Aqui, ó. No Rio de Janeiro pra poder criar uma religião. Eu vou criar uma religião... Criar é ótimo, né? Agora... Eu vou fundar uma religião ali. Afro-brasileira. Que é o Cantomblé. Ué. Por quê? Porque sim. Eu quero. Quando você jogar Civilization, você cria a sua religião. Lá. Aí que, ó. Vou fundar uma cidade aqui. Salvador! Amo! Melhor. Melhor cidade. Perfeito. Eu nunca errou. Vou colocar uma muralha antiga. Vou colocar um castelão. Lá em Salvador. Ai, gente. Adoro. Alguém construiu os jardins suspensos. Será que foi a Babilônia? Hum... Jamais saberemos. Ou saberemos. Não sei. Pra onde que eu vou mandar esse construtor? Vou mandar ele pra cá. Pra conseguir mais ferro. E... Eu vou construir um moinho de água. Fortaleza pra aumentar a produção. Isso aí, gente. A produção é bom. Olha só. Local sagrado. Construído. Em Brasília? Não. Agora eu tô onde. Vou construir um colono. No Rio de Janeiro. Uma muralha antiga. Em Brasília. E eu preciso construir... Barco de peixe também. Porque Brasília não vai crescer. Desse jeito. Com essa população. Só com isso. De alimento que tem aqui. Ainda mais. Porque eu tô no meio do deserto. Hum... E bem. Deixa eu mandar ele vir pra cá. Eu puxo e compro um território ali. Eu tô achando que não tem nenhuma civilização aqui. A mais. Nas Américas inteiras. Porque ninguém chegou até aqui. Geralmente já teria chegado muita gente. Eu vou... Construir um... Vou pedir cavalgar. Pra descobrir cavalaria. E construir... Unidades militares de cavalaria. Ó, peixe. Agora, em três mundos, a população de Brasília vai aumentar. A gente tá... Melhor. Agora... Quanto a gente tá... A gente tá quase batendo a meta de era também. Pra não entrar numa era das trevas. E... Gente, eu não peguei ainda o distrito de educação. O campus. Que horror. E eu geralmente faço isso no começo. Por que que eu não fiz isso antes? Não sei o que que... Ah, eu tô jogando uma expansão que ela mexe com... Ela mexe com o quadro de tecnologias. De avanços cívicos. Então... Talvez... A educação esteja com algum pré-requisito que eu não cumpri ainda. Tudo bem. Vamos continuando. Beleza. Vamos construir... Agora tem mais peixe. A cidade brasileira já aumentou. Já tá próximo de aumentar de novo. Isso aqui é bom. Vamos subir a população. Rio de Janeiro e Fortaleza. São do mesmo tamanho. Mas o Rio de Janeiro vai aumentar. Daqui a pouco... A rota comercial volta pra Buenos Aires. Vou pegar a irrigação. Que eu acho que é o que tá faltando. Pra eu poder ter... É... O acesso ao campus. Tudo bem. Uma hora chega. Ai, vamos construir uma menina de prata. Prata da Dineiros. Construir as pirâmides. Pô, sacanagem. Eu adoro construir as pirâmides. Ela dá um construtor... E pra todos os construtores, Ela dá uma opção a mais de carga. De ação. Vamos jogar ele aqui. Vamos ocupar essa região aqui no norte. E aí eu vou fazer... Um... Acampamento. Militar. Só que aqui no meu jogo. Os militares são controlados pelos civis. Como deveria ser. Né? Pelo menos no jogo a gente tenta. Aqui ó. Escrita. Agora sim. Quatro turnos. Eu não encontrei nenhuma civilização. Pra eu poder chegar... Mais... Na escrita mais rápido. Mas... Não tem o que fazer, né? Pra ver. Provavelmente nem tem outra civilização aqui. Ok. Então vamos lá. Em dez segundos vai acabar. Nós já cumprimos os requisitos de era. Já. Acabando essa civilização. Eu vou fechar esse vídeo aqui. Porque eu vou gravar outros... Das outras eras pra vocês. Então vamos devagarzinho. Assim. Com gameplay, né? Ó. Fechei seis... Emissários em Buenos Aires. E tô contando... Tô tentando construir Machu Picchu. Mas não sei se vai rolar. Vamos lá. Quero descobrir teologia pra eu fundar uma religião. Cardinal. Administrador. Vou colocar o administrador. Ah, não. Não tem cidade pra colocar ele ainda. Então volta, administrador. Já te chamei, mas você não tem cidade ainda pra ocupar. Em breve. Ó. Nove turnos pra cavar. Essa era. Eu quero moeda. Pra poder construir distrito comercial. Hmm. O celeiro. Pra aumentar mais rápido a população. A gente descobriu o resto da América do Sul, ó. Chegou aqui na Terra do Fogo. As Malvinas tão por aqui embaixo. Olha que engraçado. Aqui chama Bahia de Todos os Santos. Dei pra baixo. Aqui é o... A Bacia de Tarnesroft. I don't know her. Vamos pesquisar depois onde que é isso. Acho que Machu Picchu vai ficar pronto só na próxima era. Mas aí eu vou pausar, né? Descobri a construção. Tudo. Eu vou construir aqui um santuário. Gente, então. A câmera para de gravar depois de uns minutos. E eu não reparei. Então eu acho que a gente perdeu um pouquinho do que foi gravado. Mas não tem problema, ó. A gente tá retomando aqui com o campus. Nesse caso aqui. Que... construir. Vou construir. Vou construir mais um campus. Ah, mas é a minha câmera, né? Aqui tá gravando de qualquer forma. Tá tudo bem. E tá pegando meu áudio. Que é o que importa. E chegamos na era medieval. Portanto, vou pausar o jogo. Vou salvar, na verdade, né? Salvar a partida. Vou salvar como... Don Pedro, se não quer ver. É DCC Gameplay. Vai! Vai! É DCC Gameplay. Nossa, tá difícil, hein? Meio exlexique. DCC Gameplay. Salvar a partida. Muito bom. Deixa eu ver alguma coisa. Pessoal, é isso. Espero que tenha sido um pouquinho divertido. Eu adoro. Eu fico comentando. Eu faço meio essas coisas assim. De ficar criando mundos imaginários. Quando eu tô jogando. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou jogar depois das outras eras em breve. Porque agora eu tô com muita vontade de ver como é que vai ficar o jogo. E qualquer coisa, se vocês tiverem gostado. Façam aquilo tudo que a gente sempre diz. Curte esse vídeo. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Segue a gente nas redes sociais. As minhas. As da Fê. As do canal. Vão aparecer no card final. E também aparecem aí na descrição. Contem o que vocês acharam desse gameplay. Deem dicas de que vocês acham. De outros jogos que vocês gostariam que a gente jogasse também. E se você quer participar do nosso grupo de WhatsApp. Quer ser um dos nossos apoiadores. A gente tem várias formas de apoio. É só ir lá no PicPay. E no Catarse. E conta pra gente depois. Se você se tornou um apoiador. Que eu faço questão de te chamar lá no WhatsApp. E te colocar na grupa. Valeu. Até mais. Até mais.